Olá pessoal, tudo bom? Mais uma quarta-feira de atualização, chegou a prova de saltos aqui no estábulo de Jorvik, que vai ficar só uma semana, mas antes eu já esqueci o que eu ia falar. Bom, nós temos roupas novas aqui na loja global, inspiradas em uniformes escolares, porque lá fora começa o ano letivo, com essas voltas aulas, diferente daqui, o ano letivo lá começa em setembro, outubro. Nós temos essa cela aqui, deixa eu virar para o outro lado, parece que não tem a manta de cela nova, aí fica a critério da pessoa colocar uma que está combinando, mas é bonitinho, pelo menos o do cavalo, achei fofo, deixa eu ver se tem almofada, não, 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 mas daí acho que você colocar uma assim, ó, para combinar, é azul ficou melhor. Eu estou um pouquinho rouca de tanto gritar e falar demais, mas tudo bem, dá para entender o que eu estou falando. E nós temos roupas também baseadas em uniformes, temos aqui, ó, luvas, papatos, tem essa aqui para combinar com a calça, mas é claro, você coloca do jeito que você gostar mais, né? E temos esse aqui também, dá bonitinho, eu não gosto de saia no SSO, acho muito esquisito, velho. Se bem que essa calça está muito esquisita, está realmente parecendo calça de escola, com essas duas faixas aqui, velho. Deixa eu ver assim se fica legal. Ih, eu gostei do capacete, o capacete é bonitinho, o chapileu. Bom, temos essas roupas novas aqui, temos a prova de salto, os cavalos mágicos vão ficar mais uma semana, eu estou achando que eu vou comprar o azul na outra conta, se eu comprar eu faço o vídeo para vocês. E semana que vem é comemoração do SSO de aniversário, né? Então, nove anos, é bem possível que venha código de Starcoins. Bem possível para todo mundo, né? Não só para a Ryder, que nem foi esse tempo atrás aí. Bom, vamos lá fazer a prova de salto da tia aqui. Tchau, tchau. Pronto, tá aí a corrida. Perto de provas de salto que o SSO faz, essa aqui não é tão ruim. E aí ganha 125 e ganha essa medalhinha que eu já tinha. Aí ganha mais uma para colecionar todo ano. Ai, fica desse lado, toma uma hora. Cada hora muda. Bom, temos aqui a corrida dos cavalos mágicos. Eu acho que tem alguma coisa que eu esqueci de falar, peraí. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa que eu estava esquecendo de falar. Vamos lá. Bom, gente, o que eu tinha esquecido de falar é o negócio da loja da Farrá, que eles atualizaram. Antes a gente fazia entregas só para Casco Sul, né? Para o Ryug, para o Jonas e para a Moor, para a Senhora Holdsworth, para o pescador lá, que eu esqueci o nome, Kod, acho. E o Conrad. Agora tem mais opções. Mario. Provavelmente o Mario é o do Observador, né? Rami, eu não sei quem é Rami. O Rami, não sei quem é. Center Quest Silverglade. Ok. Quem é Rami, velho? Eu não lembro de ter visto ninguém que chama Rami no jogo. Pelo menos eu não lembro de ter lido o nome de ninguém. Mas tem luzes. Rami. Será que é alguém em Jarla? Postes da Praça. Jarla, né? Ou é em Silverglade também? Tem alguém lá com esse nome que eu desconheço. Não sei, mas eu sei que agora tem lugares novos para a gente fazer as entregas. Deixa eu ver aqui, ó. Lenços de linho, velas e escova. Vamos ver. Vamos fazer lenços de linho aqui. É que eu já aborto, filho. Gente, se alguém souber quem é essa Rami para eu poder fazer a troca. Porque, sério, velho. Eu tirei até tudo daqui, ó. E coloquei troca do... Do coisa. E não tem nada, velho. Mas quem que é? Quem que é essa mulher, velho? Eu não sei, não. Rami? Rami? Eu não lembro de ninguém com esse nome. E, ó, nem o mapa tá marcando. Se o mapa não sabe, como eu vou saber? Então, eu não sei, velho. Missão de troca. Na verdade, eu acho que o mapa tá com defeito também, né? Cavalo. Então, velho. Eu já entreguei o do Mário. Entreguei a dessa daqui. Mas essa Rami aí... Eu não sei onde ela se encontra, velho. Sério mesmo. Se alguém souber quem é, deixa aí nos comentários. Que daí mais tarde eu entro e entrego o bagulho pra ela. Porque... Se eu vou ficar devendo, mano. Quem é Rami, mano? Quem é Rami? Não lembro ninguém com esse nome. Sério mesmo que eu tô pensando. E não vem ninguém à minha mente. Em busca da Rami. Ajudem aí. Agora sim, a atualização foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, torcer para código de Starcoins. Porque missão. Eu duvido muito que a gente receba. Né? Então, é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. Bye. E até o próximo vídeo.